Vamos falar agora de política nacional, a fuga de Davidson Cabral, Tatu e Rogério Mendonça Martelo, do presídio federal de Mossoró. A notícia é que o Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, tem uma nova diretoria para Sandro Abel Souza Barradas, ex-diretor de inteligência da Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais. A chamada Senapen Barradas foi dispensado no último dia 21 de março da Diretoria de Inteligência Penitenciária. Hoje, Barradas foi nomeado como diretor de políticas penitenciárias da Senapen. Sua nomeação foi oficializada em publicação no Diário Oficial da União, em portaria assinada pela Casa Civil. Segundo a pasta, a mudança não foi motivada pela crise gerada pela fuga dos dois detentos do presídio de segurança máxima de Mossoró. Barradas apenas teria trocado de cargo, em mudança que já estava prevista pelo secretário de políticas penais, André Garcia. Olha, Enio, funcionário público, muitas vezes, quando ele é ruim, o que é que você faz? Você promove ele. Hoje eu recebi um telefonema desesperado do assessor do ministro Ricardo Lewandowski. Ligou pra mim porque eu tinha dito que tinha tido corrupção. Aí eu disse, e não teve? Não, porque a corrigedora, Gustavo, ela não disse que tinha corrupção. Eu disse, então a senhora já pode afirmar que não tinha corrupção. Ela disse, eu posso sim. Eu disse, papai, que investigação. É bacana. Manda uma nota pra mim. Aí ela disse, mas você inventou essa história. Eu não inventei não, minha filha. Essa história eu estou afirmando que teve sim corrupção. E teve corrupção de um dos chefes lá do presídio. Aí ela disse assim, aí ela disse assim, eu disse, a repercussão aqui no estado do Rio Grande do Norte é muito ruim. Porque o que vocês falam não é verdade. Você está tendo alegria no meu trabalho. O que é que a gente diz? Eu começo pelo ministro que veio aqui dizer que era exitosa a caçada em relação ao tatu e o martelo. E qual é o êxito dessa operação? Uma operação que gastou não sei quantos milhões, 640 homens, tudo errado. O ministro também aqui no Rio Grande do Norte disse que essa região serrana que tem aqui. Que região serrana tem uma serra de 400 metros de altura, 200 e poucos metros de altura, perto de Mossoró, que é a serra Mossoró. Ele escutou, está tudo errado, meu senhor. Mas a corrigedora lá, inclusive eu li depois do seu comentário, eu li, ela realmente afirma na nota dela que não houve corrupção. Sim, mas abre o padre. Eu estava vendo Fernando Capelos, que é da Jovem Pan. Era um dos maiores juristas do Brasil. O Fernando Capelos, ele dizendo, como é que tem? Foi mais de 40 minutos a respeito disso. Como é que tem? Uma investigação já diz assim, não existe a possibilidade de corrupção. E ao mesmo tempo, porque... Não há indícios de corrupção, ela diz. A corrigedora é muito clara quando diz isso. Não há indícios de corrupção. Parabéns, ela é crente. Ela é crente na honestidade humana. E falta maldade nela. É uma pessoa de bom coração, essa corrigedora. Tanto é que não são eles que investigam. Quem investiga é Ministério Público e Polícia. A corrigedoria é algo interno. O valor é mínimo. É mínimo. A investigação de uma corrigedoria, inclusive, na nota que você trouxe ontem, dizia que ela não ia mais acrescentar detalhes para preservar as investigações. Essas investigações, as que vão de fato valer, vão ser a da PF. Porque a fuga de dois detentos vai levar a PF, naturalmente, a abrir um inquérito e apurar os responsáveis. Quem é que foi responsabilizado? A abertura de um PAD é, no mínimo, um dever obrigatório. Porque se não houvesse a abertura de um PAD, porque tinha lá, sei lá, um plantão inteiro de 30 pessoas, 30 agentes, trabalhando. 17, a gente trouxe aqui ontem, que houve um TAC. Tudo bem. Houve um TAC para fazer curso e tal. E 10 contra 10. Procedimento administrativo disciplinar não é aberto. É investigado a definir, é aberto com pessoa definida. É contra fulano. Contra Beltrano. Contra os 10. É contra pessoas específicas e tem que ter um motivo, uma suspeita, pelo menos uma suspeita. Aí a corrigedora, ela disse então que descarta a possibilidade de haver corrupção. Então a gente começa a fazer algumas elaborações. Então se os agentes penais vão ser alvos de PAD, pelo que é que um agente penal pode, por que um servidor público pode ser alvo de um PAD? Quais são as possibilidades? Uma delas, por exemplo, é a prevaricação. A prevaricação é quando você deixa de agir conscientemente. Se você deixa de agir conscientemente, você está cometendo um desvio funcional. É só um novo nome pelo qual se apresenta a corrupção. Que nesse caso aqui, a corrigedora está querendo dizer que não há ainda uma relação de servidor público negociando com a organização criminosa para beneficiar Tatu e Martelo. O fato é que é cada vez mais improvável que a fuga tenha sido... O Sandro Abel de Sousa, além dessa crise toda que teve em Mossoró, Barradas esteve envolvido em uma outra crise no Ministério da Justiça, durante a gestão de Flávio Dino. O então diretor de inteligência foi uma das autoridades que recebeu, não sei se vocês lembram, a Luciane Barbosa Farias. A Luciane é esposa de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho. Ela se encontrou com Barradas no dia 2 de maio do ano de 2023. As reuniões foram reveladas pelo Estadão e causaram uma crise danada ali na pasta do Flávio Dino, que negou ter participado de qualquer encontro com ela. As regras para receber visitantes do Ministério se tornaram ainda mais duras, mais rígidas, por causa desse encontro de Barradas com a mulher do tio Patinhas.